Deixa ela passar, não olha nem mexe Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Onde ela chega, rouba a cena, deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma a buchiche e as invejosas xingando Baradeira de ofício, não gosta de compromisso Quem canta com seu jeitinho, ela não é de ninguém Mas é chegada no lance, quando chega no baile ela reatação Fica descontrolada, solta o tamborzão De vestido colágio, ela desce até o chão Ela é terrível Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais, mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais, mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais, mais, ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Deixa ela passar Onde ela chega, rouba a cena Deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma a buchiche E as invejaça xingando Baradeira de ofício Não gosta de compromisso Quem canta com seu jeitinho Ela não é de ninguém Mas é chegada no lance Quando chega no baile ela reatação Fica descontrolada, solta o tamborzão De vestido coragio Ela desce até o chão Ela é terrível Ela não anda Ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais, mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais, mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais, mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela é terrível Ela é top, capa de revista Ela é top, capa de revista Ela é top, capa de revista